Olá gente, estou de volta e hoje eu vou trazer resenha inédita pra vocês, de um tipo de livro que vocês não estão acostumados a ver aqui no canal, um quadrinho, não porque eu não goste de falar de quadrinhos, mas é porque todas as vezes que eu trouxe quadrinhos clássicos aqui no canal, eu senti um estranhamento de vocês, eu não sei se vocês não estão acostumados de me ver falando sobre esse tipo de livro, mas o fato é que eu gosto muito de quadrinhos, tenho uma biblioteca razoável de livros especiais, principalmente graphic novels, que eu gosto bastante, tenho muitos trabalhos em quadrinhos que me foram recomendados assim desde o tempo da faculdade e que eu venho lendo assim com bastante interesse, e é o caso desse quadrinho aqui que eu vou tratar a respeito hoje, Palestina de Joe Sacco, já deu pra sacar porque que eu estou falando desse livro justamente agora, faz mais ou menos o que, um mês daquele início horroroso do mais novo conflito que está acontecendo lá em Israel contra palestinos, o mundo inteiro se escandalizou com aquelas imagens horríveis daquele ataque do Hamas, que é uma organização política e também terrorista contra civis israelenses, todo mundo viu aquilo com bastante horror, e desde então a guerra já está ganhando proporções cada vez maiores e está se transformando num desastre humanitário ainda mais tenebroso do que já vem acontecendo naquela região ao longo das últimas décadas. Quando o conflito estourou eu senti que seria a ocasião ideal para trazer a resenha deste livro. Esse livro é um marco dos quadrinhos, ele foi feito por Joe Sacco, que é um quadrinista americano, quando ele foi, aqui está a foto dele, quando ele foi à Palestina no início dos anos 1990. Naquela época a região estava tomada pelo calor do que foi conhecido como a primeira intifada, que é como se chama uma revolta generalizada que aconteceu, surgiu inclusive espontaneamente, e que durou de 87 até 93, foram seis anos de muita revolta popular dos palestinos contra os israelenses. E ele foi à Palestina justamente nesta época e fez uma viagem intensa em que ele procurou mostrar algo que não costumava chegar nos jornais americanos, que era o lado dos palestinos. Não porque o lado dos palestinos valesse mais, mas é porque o lado dos palestinos, segundo a visão do Joe Sacco, que era jornalista e quadrinista, não era conhecido pelo público americano. Então essa edição aqui que os meus professores de jornalismo me recomendaram, foi uma dificuldade comprar isso em 2011, meu salário não dava para tanto, mas enfim, eu consegui. Esse livro é bem legal porque ele mostra, ele tem um prefácio do próprio autor explicando como que ele fez esse trabalho, tem trechos do diário dele durante a viagem, tem explicações de como foram as decisões dele, como foi transformar aquelas experiências em desenho, quais foram as influências dele, quais foram as fotos que ele tirou e que inspiraram depois desenhos e como que ele foi construindo visualmente a história. E acima de tudo, por que ele achava que a mídia do quadrinho era mais potente e mais eficaz do que uma simples reportagem escrita para chegar nos objetivos dele. Então tem todo um prefácio aqui muito interessante do Joe Sacco, que é uma aula de jornalismo e é uma aula de quadrinhos também. Mas eu não tive a ideia de trazer a resenha de Palestina assim, logo que o conflito estourou há mais ou menos um mês. Pelo contrário, vou falar para vocês que quando a notícia estourou, eu tentei manter uma certa distância daquilo, porque eu estava num período, assim, eu estou num período em que eu estou tentando manter uma distância das redes sociais, principalmente do Twitter, porque estava muito pesado, um clima tóxico, uma gritaria para todos os lados. Então eu tentei manter uma certa distância para preservar a minha saúde mental. Mas, com o passar dos dias, eu fui vendo a cobertura que a mídia brasileira foi fazendo, os especiais que a Globo News foi fazendo, vi um pouco os sites, as notícias de internet, fiquei um pouquinho mais por dentro, mas o que me pegou de verdade foi uma entrevista que foi indicada por uma amiga minha que mora na Inglaterra. Ela, inclusive espero que esteja assistindo esse vídeo, a Júlia, ela me indicou assistir uma entrevista de um jornalista mais conservador chamado Piers Morgan, que recebeu no programa dele, entrevistou ao vivo, um outro comunicador, só que do Egito, um cara chamado Bassam Youssef. Essa entrevista foi bem longa e, pelo que eu soube depois, né, vendo a entrevista completa no YouTube, teve uma repercussão enorme. E eu confesso para vocês, foram meia hora de entrevista que, assim, eu não conseguia parar de assistir. Me pegou muito, muito forte. Eu recomendo muito que vocês assistam também. E só para dar uma ideia do teor dessa entrevista, eu vou deixar um trechinho agora. Então, nós não sabemos, na verdade, o que eles estão fazendo, mas, sabe, nós estamos acostumados a isso. Eu quero dizer, é muito repetitivo, nós estamos acostumados a isso, nós estamos acostumados a eles estarem bombados cada vez que se moverem de um lugar para o outro. Você sabe, é só que aqueles palestinos, eles são muito dramáticos, ah, o Israel está nos matando, mas eles nunca morrem. Eu quero dizer, eles sempre voltam, sabe, eles são muito difíceis de matar, muito difíceis de matar, muito difíceis de matar. Eu sei, porque eu estou marcado com uma pessoa, eu tento muitas vezes, não consegui matar ela. Pois é, como vocês veem, o Bassan Youssef, apesar de egípcio, tem uma ligação não pequena, não trivial, com pessoas que moram na faixa de Gaza. Para quem não sabe, a faixa de Gaza é um territóriozinho bem apertadinho, assim, estreito de verdade, onde vivem numa densidade demográfica enorme, mais de 2 milhões de pessoas palestinas, e que fica apertada entre o Estado de Israel e o Egito. Então, é por isso que não é de estranhar que um cara do Egito tenha uma conexão, assim, alguém da família, pessoas, familiares da esposa que moram na faixa de Gaza. Quando eu assisti essa entrevista, eu fiquei bem impressionada com o peso das palavras do Bassan Youssef, e pelo jeito como ele usou a ironia para tentar provocar um pouco o apresentador inglês sobre o absurdo das coisas que estavam acontecendo lá. É exatamente isso que a gente vai encontrar também em Palestina. Não que o Joe Sacco e o Bassan Youssef sejam relacionados, não tem nada a ver. Um é um jornalista americano, eles nem devem se conhecer, mas o método do Joe Sacco também é muito parecido, é muito carregado de ironia para tentar mostrar para os leitores o absurdo das situações. O caricato, o grotesco, os traços fortes. E para não dizer que ele retrata os seus personagens de maneira desrespeitosa, é importante notar que o personagem mais caricatural, com certeza, é o próprio Joe Sacco. Ele mesmo se retrata aqui de maneira muito, muito, muito grotesca, né? A sua própria cara, que é esse homem aqui, né? Sempre... Eu acho que o traço que ele usa para se retratar nas cenas é sempre o mais extremo, o mais engraçado. Eu acho que ele queria evitar as críticas de que ele estava desrespeitando os seus personagens. Uma coisa muito interessante que o Joe Sacco usa, portanto, é a sua própria presença como o autor deste trabalho que a gente está lendo. Muitas vezes o jornalismo mais tradicional, mais antigão, queria criar a ilusão de que o jornalismo de verdade tinha que ser 100% imparcial e devia anular completamente a figura do repórter. Ele devia trabalhar como se fosse uma espécie de computador, objetivo, sempre restrito apenas aos fatos, sem direito nenhum de emitir qualquer opinião e com uma visão sobre-humana para analisar a totalidade de tudo aquilo que está acontecendo e apresentar todos os lados do mesmo jeito. Só que essa é uma visão do jornalismo impossível de ser realizada e, na verdade, muito, muito, muito perigosa. O bom jornalista não é aquele que não tem opiniões pessoais ou vieses, preconceitos e sentimentos. O bom jornalista é aquele que tem consciência de tudo isso, deixa tudo muito claro para o leitor e faz o possível com o máximo de honestidade que tiver para tentar contornar esses vieses ouvindo todos os lados da história. O Saco sente que, como uma pessoa que cresceu nos Estados Unidos, o lado israelense do conflito lá na Palestina já estava exaustivamente explorado pelos jornalistas. Sempre que havia um novo conflito, sempre que havia alguma vítima israelense de algum ataque terrorista dos árabes, a mídia americana se empenhava em mostrar os sofrimentos das vítimas, falar das pessoas, dos seus nomes, sobrenomes, das suas famílias, onde viviam. Tudo isso estava muito bem explorado, mas ele sentia uma carência enorme de conhecer o outro lado também da história. O lado daqueles milhões de palestinos que, desde 1948, quando foi fundado o Estado de Israel, foram expulsos, muitas vezes, de suas terras e empurrados para pequenos territórios e, muitas vezes, campos de refugiados que surgiram como temporários e acabaram se tornando favelas permanentes. O John Saco sentia falta de contarem as histórias dessas pessoas também, como que era a vida delas nesses chamados territórios ocupados lá na Palestina. Agora sim, eu não vou conseguir aqui nesse vídeo fazer um retrospecto da história de Israel. Ela é longa, ela vem lá do século XIX, a primeira ideia de que o povo judeu devia buscar um lugar para criar um Estado só deles, uma ideia que depois ficou conhecida como sionismo e que depois passou a ter muitas conotações religiosas. Eu não vou conseguir fazer um retrospecto de tudo isso num vídeo curto como esse. Mas, é fato que no local escolhido pelos judeus em diáspora, espalhados por vários lugares do mundo, como Europa, Américas e outros países, o lugar escolhido por eles, que era a Palestina, aquele território onde havia as cidades mencionadas na Bíblia, esse lugar não era um território vazio, desabitado. Na verdade, a Palestina era ocupada por muitas pessoas que viviam em vilas onde viveram os seus antepassados durante muitos e muitos séculos. E eles não eram só árabes genéricos que podiam ser facilmente deslocados para qualquer outro país árabe na região. Eles eram um povo estabelecido naquele pedacinho de terra. Havia muitos e muitos séculos e com seus costumes locais e a sua cultura local. Depois de muito tempo de intensa imigração de judeus de origem europeia que vinham de vários países, inclusive fugindo do holocausto, o que é mais do que compreensível, houve um monte de conflitos, um monte de guerras, a coisa foi e voltou, houve vários desenhos e vários mapas diferentes, mas a gente pode resumir, bem assim, simplificadamente, para a época em que o Joe Sacco visitou a Palestina com o seguinte mapa. Esse é o Estado de Israel. Ele é reconhecido, já fundado em 1948, reconhecido internacionalmente, e dois territórios principais que eram reservados aos palestinos, os palestinos remanescentes daquela população que havia ali antes da fundação de Israel. Os territórios principais são a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. E a gente pode incluir também a porção oriental da cidade de Jerusalém, que também foi anexada ao Estado de Israel, mas, teoricamente, era um território palestino. Apesar dos palestinos estarem restritos nessas áreas que eu mencionei, Cisjordânia e Faixa de Gaza, na época em que Joe Sacco esteve lá, não havia nada parecido com um governo palestino. O que havia era uma ocupação de Israel que interferia em todos os aspectos da vida da população. Interferia militarmente, com soldados fazendo parte do cotidiano dessas pessoas, sempre em busca de elementos subversivos, sempre fazendo abordagens truculentas, muitas prisões acusadas de arbitrárias, muitos episódios de violência e tortura nas cadeias. Enfim, a vida dos palestinos nesses dois territórios não foi nada fácil. Tudo isso foi verificado pelo próprio Joe Sacco enquanto ele esteve viajando por estes territórios. Ele viajou para as principais cidades da Cisjordânia e da Faixa de Gaza durante os meses de inverno entre 1991 e 1992. É aí que a gente descobre que essa região, apesar de ser Oriente Médio, também faz bastante frio, também chove bastante, e quando chove as ruas ficam bastante alagadas, a condição das casas, que é muito precária, fica ainda mais difícil, sem coleta de esgoto, sem água segura para beber. Joe Sacco circulou por estas cidades tomando depoimento das pessoas que ele ouvia. Então, é nesse sentido que eu digo que Joe Sacco não foi um jornalista imparcial, porque ele quis retratar uma parte da história, uma parte chamada parte palestina, o que não significa que ele não foi honesto. Ele não cai em momento nenhum na tentação de retratar os palestinos como santinhos. Não é porque eles estão sofrendo uma opressão muito grande e são vítimas de uma série de abusos que eles também não são capazes de cometer desatinos e violências. Acontece que a situação que ele encontrou lá na Palestina em 1991 e 92 foi de um enorme desequilíbrio de forças e poder. Enquanto os israelenses contavam com um dos exércitos mais bem equipados do mundo, os palestinos literalmente tinham pedras para tentar atingir os seus opressores. A primeira intifada foi marcada por isso, foi marcada por pedradas dos palestinos em cima de soldados fortemente armados. É esse tipo de desequilíbrio de forças que faz com que a história seja tão chocante. São relatos de tortura para obter confissões, são relatos de prisões e espancamentos de crianças feitas por soldados. E são alguns outros pequenos detalhes, coisas que podem, a princípio, não parecer tão chocantes, mas que são grandes violências. Por exemplo, o corte de árvores, famílias palestinas que viviam da renda tirada das suas árvores, do quintal, das suas oliveiras, de onde eles extraíam azeite e que era sua fonte de renda. Famílias que viviam desse comércio de azeite há gerações tiveram, por exemplo, suas árvores todas cortadas e sua fonte de renda completamente destruída do dia para a noite. Tem um relato aqui muito emocionante de um senhor que diz que foi obrigado por soldados a pegar uma serra elétrica e cerrar as suas próprias árvores e que ele sentia como se estivesse matando seus filhos. Então, assim, são relatos que se intercalam entre esses momentos mais delicados e sensíveis e outros de uma brutalidade, assim, indescritível. Isso significa que todos os palestinos são bonzinhos e inocentes, que eles não fariam exatamente a mesma coisa se tivessem o mesmo poder, o mesmo exército bem equipado. Provavelmente fariam coisas parecidas, atrocidades tão grandes quanto. Mas não é essa situação que havia, que foi encontrada pelo Joe Sacco. O que ele viu ali com os próprios olhos foram pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da dignidade, nutrindo e fermentando um ódio cada vez e cada vez maior que já dava pra perceber naquela época não ia terminar nada bem. O que o Hamas fez em outubro de 2023 é completamente indefensável. Mas o que Israel está fazendo para rebater, para contra-atacar, consegue ser ainda mais assustador e apavorante. Aquelas cidades ali na faixa de Gaza estão sendo destruídas, civis, pessoas que não têm culpa de nada do que está acontecendo estão morrendo feito moscas, cidades até na Cisjordânia onde o Hamas nem atua também estão sendo bombardeadas. Então, está assim, está um processo dramático. Eu vou terminar essa resenha, então, indicando que vocês leiam esse livro, apesar dele ter sido escrito há 30 anos. Ele é extremamente útil para a gente entender o que levou a situação que a gente está vivendo hoje, que a gente está testemunhando hoje. E também vou encerrar esse vídeo mostrando mais um trecho da entrevista do Bassan Youssef em que ele nos lembra, aliás, ele recorda o Piers Morgan com aquele tom dele irônico que a gente já viu, que no fim das contas o processo que está acontecendo lá em Israel não é muito diferente em termos de violência, em termos de roubo de terras que aconteceu na colonização de lugares como as Américas, a África e a Oceania. Você precisa mudar a percepção. Nikki Haley, o candidato presidencial americano, disse, nós estamos em Israel nisso porque é uma luta entre o bom e o mal. Agora, se você já decidiu que alguém é bom, ele não pode fazer o mal. E se você decidiu que alguém é mal, é bom que eles mataram. Mataram eles é bom. Você vê, o que é, não é algo novo. Eu me vejo na história e eu vejo, eu sei dizer, mas as pessoas sempre lidam com as pessoas com as pessoas. Você primeiro treated elas como savagas, você sabe, Native American, First Nation, Aboriginal, eles são savagas, kill todos os savagas e aí quando eles estão quase mortos, você começa a se sentir sorry por eles, como animais. Então, talvez, talvez a solução é que nós kill as muitos palestinos as possível so that a few of them that remain do not bother you. You keep talking about for another hundred years, ele vai become a tree hugger. Let me just challenge you on this. And he will campaign for preserving the three palestinos. You keep talking about westerners like me. Okay, so let me return the favor, okay? Hamas is dedicated to the complete eradication of Jewish people. I am not the spokesman for Hamas. I'm not saying you are. I'm not saying you are. I fucking hate them. Fuck Hamas. Consum Hamas. Are you happy? You're missing my point. You're talking in a generalized way about people in the West who always talk about Arabs as savages. I don't. No, no, I'm talking about western media. I led the media campaign in this country against the Iraq war. Okay, so I don't see, I don't see people in the Middle East as savages. But what I would say is, but what I would say is. I'm not talking about you. You're great. No, no, it's not about me being great. It's about, it's about. Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Por favor, né? Faço minhas as palavras do Bassan. Eu não estou defendendo Hamas. Quando eu falo que os palestinos têm uma razão para estar revoltados não significa que eu defendo terrorismo. Tá bom? Espero que vocês entendam a diferença. Eu só estou querendo dizer que o mundo não é dividido entre mocinhos e bandidos. E que quando você tem uma desigualdade de forças tão grande como a que a gente vê na Palestina, não tem como não acabar em tragédia. Acaba em tragédia, está acabando em tragédia agora mesmo. Um beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.